Nós tava de resenha no beco da favela Em frente ao paredão de meia na canela De repente ela saiu do beco da viela De short curto com o corpo malhado E o rosto de cinderela Percebeu a gente olhando Sentinela, sentinela, sentinela Mas só observa as princesinhas na favela Sentinela, sentinela, sentinela Mas só observa as princesinhas na favela Nós tava de resenha no beco da favela Em frente ao paredão de meia na canela De repente ela saiu do beco da viela De chate curta com o corpo malhado e o rosto de cinderela Percebeu a gente olhando Sentir nela, sentir nela, sentir nela Sentir nela, sentir nela, sentir nela Sentir nela, sentir nela, sentir nela Mas só observa as princesinhas na favela Sentir nela, sentir nela, sentir nela Sentir nela, sentir nela, sentir nela Sentir nela, sentir nela, sentir nela Mas só observa as princesinhas na favela O que é o que é?